Gente, acabou de sair o Datafolha. Lula, 48%, Bolsonaro, 27%. O que isso quer dizer? Lula vencendo no primeiro turno. Faltam quatro meses pra eleição. Hora de colocar o Rio de Janeiro de pé, o Brasil de pé. É a hora da virada. E como é que a gente diz nessa hora? Odeu, meu Deus! Fechou o lugar! Odeu, meu Deus! Fechou o lugar!